Guys, as facas Lore, Gemadoppler, Doppler e Fade estão muito hypadas agora com a chegada do CS2. São as facas que principalmente melhoraram. Eu particularmente gostei demais das Gemadopplers, tá? Eu acho que elas são as que mais ficaram legais, principalmente as Gemadoppler Ciano, fase 4, fase 2, aquelas que tem bastante azul, tá? Eu acho que foram uma das facas mais fantásticas agora no CS2. E eu achei uma caixa no K-Drop que eu acho que é a melhor caixa pra facas de CS2, mano. Tipo, as facas que estão ali são exatamente as facas que estão hypadas no game. Gemadoppler, Lore, Fade. E eu vou tentar pegar no vídeo de hoje, abrindo 50 vezes essa caixa, a melhor faca possível pra gente ver como é que ela tá no CS2. Eu não tenho acesso na minha conta ainda, mas eu consigo acessar na conta de um amigo meu e inspecionar as skins. Então, sem mais enrolação, já deixa esse like que hoje a gente vai abrir 50 vezes essa caixa insana que só dá skins que nas CS2 estão muito mais belas. Beleza, galera. Vamos começar, então, abrindo essa caixa Waterbender. Entre os drops aqui, eu acho que o mais interessante seria pegar uma banheta que é uma Doppler, tá? Eu acho que tá no meio termo ali e é um item muito bonito, mano. Muito, muito belo mesmo. Mas tem também a Flipknife Doppler e qualquer faca Fade aqui, basicamente, tá muito top, né? Lore e M9 também muito boa. Vamos que vamos. Uma de cada vez aqui, tranquilinho, pra não ficar ansioso. Vamos ver se já vem uma faca. Seria bom uma K, mano. Beleza. Nightwish. Aceito, né? Mais ou menos. Mais uma, vamos lá. Podia vir uma faca logo de cara, assim, né? Mesmo que seja uma Gut, mano, mas não veio. Beleza, vai cá de novo. Tranquilo, tranquilo. Prejuízo, mas tá tranquilo. Bora. Terceira caixinha. Vai demorar um pouco pra ver alguma coisa boa, mano. Eu acho que lá pela décima caixa possa cair uma faca, tá ligado? As primeiras são tristes. Mas, ó, um monte de faca dropada. Faca! Ficou na Gut. Boa, mano. Putz, se fosse a Ursos ia valer mais. Mas tá bom, tá bom. Deu profit. Ok, aceito. Vamos lá, mais uma. Eu achei que só na décima ia vir faca, mano. Então, tamo bem. Gut de novo. A Gut ia ser bom, mano. Vou abrir duas de uma vez aqui, mano. Vai. Tomara que dê sorte. Simbora. Bora, bora, bora. Dá pra fazer batalha com essa caixa também, mano. Uh, duas M4 iguais? Não. Abri uma de uma vez mesmo que deu azar, velho. E aí? E aí? M4 pela terceira vez. Na décima caixinha que eu abri, vai vir uma faca de novo, mano. Vai. Essa daqui não é agora. É a próxima. Neon Rider. Deixa eu ver. 85 doll. Boa. Profit. Agora, faca. Vamos ver. Vamos ver. Putz, passou três facas. Se caísse na Shadow Dagger já tava bom, mano. As primeiras dez caixas que eu abri foi prejuízo, mano. Não deu profit. Na verdade, perdi, acho que uns 80 dólares. Vou abrir de duas em duas caixas pra ficar mais animado, vai, mano. Vamos que vamos, galera. Faquinha. Faquinha. Boa, mano. Não é a melhor faca da caixa, mas eu peguei uma Shadow Dagger's Game Adopper. Beleza. Agora, vamos tentar pegar uma baioneta Game Adopper. Bora. De duas em duas. Mais cinco caixas. Eu acho que vem outra faca, mano. Vamos confiar. Outra faca já, mano. Deitei. Deitei. Aqui acabou, velho. Aqui não tem mais como perder. Mais uma vez. Mais uma faca. Vai, vai, vai. Faca. Mais uma gutzinha. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Seis caixas que eu abri aqui em sequência. Veio três facas, mano. Agora deu bom, velho. Bora, mais uma faca? Será? Possível. Tá bom, beleza. Tranquilo. Com esse botão aqui, essas duas caixas que eu abro, eu abri 20 caixas já, mano. E veio bastante faca. Vamos ver se vem outra. Não veio. Tranquilo. Galera, deixei aqui uma Game Adopper pra se não der pra pegar a baioneta e tentar uma upgrade depois. Mas até agora essa caixa se provou ser muito boa e eu quero abrir mais 10 dela, porém em batalhas agora. Aqui o negócio fica louco, mano. Pra quem não tá ligado, essas batalhas do K-Drop são muito insanas. Quem conseguir a maior quantidade de dólares aqui leva todas as 10 skins. Perdi, velho. Perdi, velho. Nossa, caraca, mano. Não, não é possível. Primeira caixa lá do outro lado já veio faca. Não é possível. Vou ter que dropar uma faca, senão eu perdi, mano. Puts. Cinco caixas de uma vez. Ah, cê é louco, mano. Cê é louco. Ele tá... Nossa, tô na frente. Não, perdi. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Eu tava tão bem, mano. Tava tão bem. As duas, a casa ali, tava muito bom. Perdi, perdi, perdi. Mandei ver a mesma batalha aqui, mano. Mais cinco dessas caixas. Agora é tudo ou nada, velho. Vamos, vamos, vamos. Puts, velho. Se viesse essa isquera com fade, ia dar muito bom, mano. Vai, segunda caixinha. Puts. De novo essa mesma M4? Não é possível, mano. Vamos. Faca. Jiggle. Jiggle igual dos dois lados. Tudo ou nada. As últimas caixinhas, mano. Puts, velho. Se viesse a Jiggle Blaze, tava muito bom. Mas só na frente. Essa cadeia muito bom, velho. Agora uma faca. Vai, faca. Faca. Ganhei. Ganhei. Acabou. Boa. Pelo menos ganhei umazinha, mano. Vou abrir mais caixas direto aqui, mano. Vamos lá. Eu tenho que tentar essa baioneta Gamadoppler, mano. Isso seria insano. Tá bom. Beleza. Tranquilo. Bora. 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 Baioneta. Gutsinha. Nice, velho. Nice. Essa caixa é muito boa, mano. Nossa, eu tô gostando muito dessa caixa. Na moral, velho. Se eu pegar a baioneta Gamadoppler, eu zerei a caixa pra mim, mano. Vamos ver? Não, não deu. Não deu. Beleza. Eu acho que eu já abri 40 dessa caixa aqui no total, mano. Contando as batalhas e tals. E veio muita coisa boa. Só não veio a baioneta que eu queria, né? Eu vou abrir mais 5, mas era uma batalha de 3. Então, tipo assim, a chance é baixa de ganhar, velho. Vamos torcer, mano. Vamos torcer pra dropar uma faca boa. Vai, vai. Beleza. Começou tudo igual. Segunda caixa já tinha que vir uma faca pra mim, mano. Vamos, vamos, vamos. Putz, essa dica é boa. Ela é boa. Ela é valiosa. Eu tô na frente, mano. Beleza. Agora tem que vir uma faca. Se alguém pegar uma faca, vai ganhar, mano. Putz, a casinha de novo, cara. Nossa, eu tô atrás. Tô atrás. Perdi. Não, não perdi. Não dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Vai. Ah, velho. 40 dólares de diferença. Vai, faca. Ah, se fosse a Ursus, eu ganhava, mano. Eu vou confiar mais uma vez, mano. Batalha igual. As 5 últimas caixas que eu vou abrir, mano. Já deu umas 50 já, velho. Comecei bem, mano. A AK foi a mais cara dessas 3 skins. Baioneta, velho. Mano, meu Deus, velho. Dá pra ganhar muito agora. Se vier faca pra todo mundo, por exemplo. Tô bem, tô bem. Float bom da M4. Tô na frente. 3 facas, mano. A minha é mais cara. Vai. 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 Não, velho. Não, velho. Não, mano. Não, mano. Eu tô na frente, mas muito pouco. Muito pouco mesmo, mano. Vamos ver. Digou boa. Ganhei. Ganhei tudo. Rapei tudo. Boa, mano. Do céu. Que batalha foi essa, velho? Galera, tem que tentar um upgrade maluco aqui. Eu tava querendo pegar uma baioneta que eu adoro, né, mano? Não consegui pegar lá na caixa, mas dá pra tentar upgrade ou de 20% ou de 26%. Dá pra gente tentar dois upgrades malucos aqui de 30% e colocar uma grana, por exemplo. Eu acho que vale a pena, velho. Vou aumentar um pouco aqui, mano. Vou colocar 35% de chance duas vezes. Tá na tela. 3, 2, 1. Tomara que dê certo de primeira. E bora. Você tá louco, velho. 35% de chance. Eu vou aumentar 10% a mais aqui, eu acho, velho. Não, tá bom aqui. Tá bom aqui. 38% de chance. 40% de chance. Vai, mano. 40% de chance, eu confio. 40%. Ai, meu Deus do céu. Bora. Bora. Baioneta queima dopper. Tá lá dentro. Parou. 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 Não acredito, mano. Não acredito nisso. Mais 2% de chance. Mais 2% de chance. Eu pego. M4 Print Stream. Uau, mano. 100 dólares. Uau, velho. Isso aqui foi muito bom, mano. Vou tentar. Vou tentar o upgrade. Por que não, mano? Ó, se liga. 35% de novo, mano. Eu tinha que ter colocado um pouquinho mais outra vez, velho. Não acredito. Vou dar a win. A win. Baioneta queima Doppler. Fica lá. Fica lá. Fica lá. Fica lá. Beleza, mano. Beleza. 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 PQP, baioneta. Nossa, velho. Difícil. Quase perdi tudo aqui. Mas conseguimos pegar uma faquinha. Top. Da hora. Que tá linda na Cersei 2, mano. Galera, acabei de pedir a baioneta queima dopper. Que bom que a gente conseguiu ficar com ela, né, mano. Não foi profit gigantesco. Na verdade, não foi profit nenhum. Comecei com 800. Terminei com 800. Mas melhor a baioneta do que uma Shadow Dagger, né? Lembrando aí, o cupom Luguin6 tem 10% de bônus pra depositar aí no Keydrop, com o link da descrição. Se a faca tiver Phase 2 ou Phase 4, é muito profit. Eu acho que eu já vi ali a Phase dela. E essa aqui é a faca que veio pra mim. Tá bonita, velho. Porque a ponta dela tá com bastante verde. Mas eu acho que não é a melhor fase. Na verdade, eu tenho certeza que não é a melhor fase. A melhor fase seria, acho que, uma Phase 2, tipo essa aqui. Que é quase que uma Fake Emerald, tá ligado? Toda verde. Por esse motivo, acho que eu não vou pegar a faca, não. Eu vou deixar a oferta inspirar aqui. E depois eu penso o que eu faço com essa faca. No próximo vídeo, a gente pode tentar transformar ela numa faca mais cara. Dar uma ideia do que eu posso fazer. Não esquece de deixar um like. E a gente se vê na próxima, galera. Tamo junto. Um abraço. Falou.